E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? Galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de A Estátua de Defensa no canal É, gente, A Estátua de Defensa E hoje eu vou estar falando uma coisa muito séria aqui no A Estátua de Defensa Sim, gente, o jogo simplesmente e basicamente não é simplesmente isso aqui É uma coisa surreal que não deveria e nem deve acontecer Um jogo incrível que eu sou muito fã, que é o A Estátua de Defensa É, gente, o A Estátua de Defensa está decaindo cada vez mais Todo dia, tá perdendo muito play E se realmente eles não consertarem isso de atualizações Dando de task, que eles não estão, eu acho que eles não estão focando Tipo os moderadores, o Navy, o Fruit Não estão se importando porque não estão trazendo atualizações mais Não estão resolvendo o negócio do Star Pass O jogo virou uma bagunça só Mas como eu sou fã, eu quero explicar o porquê que eles estão fazendo isso Gente, realmente a gente não tem o porquê de ficar esperando uma atualização Que nunca vai acontecer Porque era pra ter acontecido há quatro semanas atrás E nada de atualizar o A Estátua de Defensa A única maneira de a gente explicar isso É que eles falam que vai atualizar Falam que vai vir personagens e estrela Falam que vai consertar o dano de task Mas quando vem atualizações, nem simplesmente nem atualiza O que é que vocês devem fazer antes de atualizar? Porque eu não sei, obviamente, o que eles estão realmente fazendo com o A Estátua E não acabando com o A Estátua de Defensa, gente É um jogo, vocês sabem que tem Anime Death 3, tem Anime Leste Muitos públicos, muitos players aqui do A Estar Muitos players do A Estar estão basicamente mudando de jogo Por quê? Porque basicamente eles estão te trocando Tipo assim, ah, Marcos, o jogo não atualiza Já fiz de tudo aqui, já peguei Já peguei o Tanjiro, já peguei o Cooler Já peguei o Veigo O Veigo, o Veigo Já peguei, ah, já peguei tudo E o que é que eu vou fazer aqui? Nada Então, já muda pro Play Mas a gente, ah, Marcos, eu já fiz tudo Muita gente precisa deixar o Verte Elite aqui rapidão, pronto É porque muita gente mesmo precisa aí de tá fazendo as, os Story Mode, as Wages, as atualizações Tipo esse personagem aqui, ó, a Spring, a Spring é muito bom AGG, é, é, espaço, underline, e se o A também é bom Então, gente, o que eu recomendo vocês comentarem aí no comentário para participar Aí, interagir, o porquê já tá acontecendo aqui no A Estar da Defensa O que realmente tá acontecendo no A Estar O que, o que eles têm a dizer Porque, gente, tá muito complicado Será o fim do A Estar da Defensa? Comenta nos comentários Vamos interagir, gente Você sabe que eu trago muitos vídeos de A Estar da Defensa Trago vídeo de Bloxfruits Trago vídeos de, é, de também, de outros jogos Bloxfruits, Anime Def, Anime Leste, Anime Champions E também, é, fiz um, é, uma coisa lá, uma votação Pra você estar votando lá Qual é o melhor Tor, a Defensa aí E qual é o melhor, porque, gente, o A Estar da Defensa em si, gente Ela é bom, mas ele tá deixando a desejar Porque, simplesmente, eles deveriam, todo fim de semana Ou, se não, em 15, 15 dias, um mês Mas não, já tem, praticamente, muito complicado a atualização Não resolveram o negócio do Netero, né Não resolveram nada, basicamente, nada Mesmo, e isso está deixando a desejar muito mesmo O que eu acho interessante, porque muitos players são muito fãs, tipo eu E não deixa o jogo decair Porque já tá decaindo demais, o jogo já pegou 70, 80 plays Hoje tá em 7, 8, 8, até 5k de play, gente Então, o jogo, o jogo que eu sou fanzaço mesmo Fanzaço, deixava acontecer isso Por isso que eu digo, gente Ó, os códigos mesmo, só tem dois que está funcionando perfeitamente Só dois código, que pode estar funcionando Que, no caso, está funcionando perfeitamente Isso não quer dizer que vocês... Ah, Max, mas eu já usei esses códigos Então, não tem meu código Não tem mesmo Não tem novo código Então, o que eu... O que me entristece mais, gente É, por exemplo O que eles podiam fazer sobre isso Sobre o que está acontecendo Eles poderiam mais dialogar com a gente Nos comentários Ou lá, quer dizer, no grupo de Discord deles Mas não Eles praticamente... Ah, vou atualizar E não atualiza nunca Isso que a galerinha se chateia É isso que a galerinha diz Ah, eu vou ficar fazendo o que com um jogo desse Então, ó Outra coisa absurda Que eles, ó Primeiro, dano de task Depois, veio o... Simplesmente, o que eu falei pra vocês Que é o... É o starpezo Sei lá, que você tem que chegar ao level 100 Pra quando você chegar Pegar o Netero O personagem de sete estrela Que não ajuda em praticamente em nada, gente Em nada Pra você ter ideia O starpezo Ele é um personagem mais fraco De que o Cooler E o Cooler já vem Um personagem aí Um personagem muito antigo Muito antigo mesmo Que ele... E o... Ele é mais fraco Que é... Ele é mais forte Do que o Netero E o outro personagem lá Dois personagens É o Budasaur e o Netero São dois personagens que... Eu falo o nome que tá no jogo, né, gente Praticamente eu falo o nome que tá no jogo Pra não dar copyright Como a galerinha diz Mas... Dar muito copyright É pra galera dos jogos Ele também tomou uma advertência Pra quem não... Pra quem assiste meu canal aí Diretamente e indiretamente Eles tomaram uma advertência Não sei porquê Porque eu acho que copiou Alguma coisa do... De algum anime, né Como vocês sabem O que é que tem a ver o jogo do Roblox Pra animes, né, gente Eu... Praticamente acho ruim Mas... Como eu falei São dois códigos Que é o Ego É o Ego Update E o... É o... Eita E o Sazuki Não, só aqui Sazuki E esse personagem aqui Que era pra mim ter trazido, né Peraí E o... É Fruit o nome? Pronto Agora pronto Pronto aqui sim Pronto Já coloquei pro Igor de Máximo aqui Pronto Aqui agora sim Agora é só focar aqui, ó Sempre eu foco nesses aqui Aí eu recomendo vocês fazer o quê? Fazer o Estapés rapidamente Fazer o Estapés que ele vai dar ideia de do nada E aí você não pode pegar esses personagens a esteira Lógico que eles vão consertar Vão trazer uma big atualização Se eles não trazer uma big atualização Isso vai ficar muito chato Porque o jogo vai decair cada vez mais E até falir, gente Porque já vi muitos jogos do Roblox falir assim do nada Do nada mesmo, tipo Certamente vai acontecer isso com Augusta Se eles não acordarem Se eles não se prepararem pra grande update Isso vai acontecer mesmo E não é isso que eu quero mesmo No meu No... No... É... Ah, o Estatua é a Defensa, beleza? Então, gente O que me chateia também disso É que eles não... Não publicam nada Não divulgam nada Eles não conversam com a gente Então, vamos lá, gente Entra no grupo do Discord Vai lá Conversa no chat Conversa em vários outros locais Pra saber o que é que tá acontecendo, gente Porque eu tô muito triste mesmo É o fim? Não sabe É o fim do Augusta da Defensa? Não sei Mas, enquanto isso Vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra mais vídeos de Augusta da Defensa Esse aqui é um deck que eu uso sempre Pra Infinity Mode Pra Gautlet Porque esse personagem aqui, ó Tá vendo? Eu trazendo esse O Vedito Avego Ele é muito Ele é um dano absurdo E levando também aquele personagem Que eu uso sempre Que é o Madimu Que ele dá 5 bilhões De dano na torre Então ajuda demais Vamos lá Marcos do Monstro Tá dando pre-grade Ok, agora sim E aqui sempre fortalecer Aqui Tá, 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 tá Pronto E aqui é só fortalecer O último que precisa Pronto E aqui é GG Como eu falei Só trazendo o Cooler E a Spindle Ego E também Aqui também Aqui A Idol Ajuda demais O Spindle Ego E o Cooler Ajuda demais Beleza Pronto Agora é isso Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva No canal Ativa o sininho E valeu Inscreva 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 Inscreva